A mulher do traficante Marcola foi alvo de operação em São Paulo por suspeita de lavagem de dinheiro. Um dos locais de buscas foi no Salão de Beleza de Cíntia Giglioli da Silva, mulher de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Em sua casa, dentro de um condomínio em Alphaville, na região metropolitana, também foram feitas buscas. De acordo com a polícia, no imóvel foram apreendidos documentos, cartas e R$ 4 mil em dinheiro. Além da mulher de Marcola, também foram alvos os sogros dele que teriam emprestado o nome para a aquisição de imóveis de alto padrão. Segundo a investigação, bens de altos valores foram comprados nos últimos anos e colocados em nome de parentes de Marcola, só que sem a comprovação da origem lícita do dinheiro. A polícia desconfia que os recursos tenham origem ilícita e, por isso, apuram o crime de lavagem de dinheiro. Em 2008, Cíntia foi condenada em segunda instância a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Marcola está preso atualmente num presídio federal. Ele já foi condenado a mais de 330 anos de cadeia. Em agosto deste ano, o traficante, que é apontado como um dos principais líderes da facção criminosa PCC, se tornou réu pela acusação de ter dado ordem para matar um promotor de justiça e o chefe da Coordenadoria de Unidades Prisionais da região oeste do estado de São Paulo. A denúncia contra Marcola tinha partido do próprio Ministério Público Estadual depois da localização de cartas no dia de visitas a presos. Na época, a promotoria também descobriu um plano de resgate na Penitenciária 2 de Presidente Wenceslau, interior do estado.